As águas doces do rio matam minha sede Salve minha mãe, Oxum, ela reina ali Oxum, com seu amor profundo Oxum, me protege 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 Ola, ei, eu, oxum, Ola, ei, eu, minha mãe Ola, ei, eu, oxum, Ola, ei, eu, mãe do amor Ola, ei, eu, oxum, Ola, ei, eu, minha mãe Ora é meu, oxi, ora é meu, banho do amor As águas doces do rio matam minha sede Salve minha mãe, Oxu, ela reina ali Oxu, com seu amor profundo, Oxu me protege Com seu amor profundo, Oxu, cuida de mim Com seu amor profundo, Oxu me protege Com seu amor profundo, Oxu, cuida de mim Ora é meu, Oxu, ora é meu, minha mãe Ora é meu, Oxu, ora é meu, mãe do amor Ora é meu, Oxu, ora é meu, minha mãe Ora é meu, Oxu, ora é meu, mãe do amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL